Com você, João Carlos Cavalcante. É um prazer falar para essa distinta e bela plateia do CAB. Queria agradecer aqui ao TED a oportunidade de relatar um pouco da nossa história. E fiquei bastante impressionado com o que assisti e vi que a inteligência espiritual, a inteligência invisível, continua firme e forte. Na minha história de vida, não existe o impossível. Não faz parte da minha história. Eu poderia relatar aqui diversos casos, cases, no meu setor, eu sou da área de mineração, hotelaria e construção civil. Atuo nas três áreas. Procurei diversificar, porque muitas vezes uma condição econômica não favorece, a gente muda para outra, mas sempre diversificando. Poderia relatar alguns casos, cases, que a gente realmente revolucionou a geologia e a mineração brasileira. mas eu preferia, nessa oportunidade, passar uma mensagem para vocês todos, aqui presente, de fatos muito mais relevantes, na minha opinião, que ajudarão vocês, talvez eu contribuir, para que vocês antinjam os seus objetivos e superem o que se chama impossível. O que falta à humanidade, a maioria dos seres humanos, é a consciência de que você não é apenas uma massa de carne, que você apenas não é um cérebro pensante. Isso é o que falta. Em 1954, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez o seguinte, convocou uma turma de alunos do último ano, 30 alunos, para que comparecesse num determinado horário, para conversar com o coordenador dos seus cursos, sobre que o professor, o coordenador, queria saber, os 30 alunos, colocou todo mundo numa sala de aula, e perguntou o seguinte, e fez a seguinte proposta, eu vou me retirar da sala, vou passar 20 minutos fora, 25 minutos, quando eu voltar, eu vou sentar nessa mesa, vou pegar a cadeneta de presença, vou chamar um por um, e gostaria de saber quais são os seus propósitos e projetos de vida para os próximos 10 anos de suas vidas. Harvard faz muito essas pesquisas. O professor se retirou, passou 25 minutos fora, e retornou depois, sentou novamente na cadeira, chamou um a um, cada aluno daquele eram 30 alunos. Primeiro, ele perguntou, quais são os seus projetos e propósitos de vida para os próximos 10 anos? Não sei, professor, estou pensando, vou conversar com a minha namorada, vou falar com a minha noiva, não sei ainda o que eu penso em fazer nos próximos 10 anos. O segundo aluno falou que pretendia implantar um sistema de implementação de farmácia, de distribuição de remédio, laboratório, e aí prosseguisse praticamente a tarde toda, ouvindo um por um. Dos 30 alunos que foram convidados para fazer parte desse inquérito, apenas 4, apenas 4 dos 30, apresentaram ao professor, ao coordenador do curso, seus propósitos e projetos de vida por escrito. Apenas 4. Resultado. 10 anos depois, a Universidade de Harvard convida novamente, ela pesquisa, esses 30 alunos, dos quais apenas 4, apresentaram projetos e propósitos de vida por escrito, no papel. Resultado. Dos 30, apenas uns 4, anteigiram sucesso profissional e sucesso empresarial. É importantíssimo a gente entender que quando a gente pensa, a gente emite uma corrente eletromagnética com uma determinada intensidade. Quando a gente fala, a corrente eletromagnética é mais forte ainda. Quando a gente escreve, coloca seus projetos e planos no papel, o universo, o cosmo, aceita aquilo como verdade e vai contribuir direta e indiretamente para que seus sonhos se tornem realidade. Para que o impossível possa ser afastado dos seus caminhos em uma sociedade extremamente cruel, em uma sociedade onde a busca pela perfeição é fatores, e a busca pelas oportunidades são realmente temerais. Então, apenas 4 dos 30 apresentaram seus propósitos e projetos de vida. 10 anos depois, novamente convocados, apenas esses 4 que colocaram seus projetos e propósitos de vida tiveram realmente reconhecido sucesso profissional e sucesso empresarial. aos 9 anos de idade, eu, era uma pequena cidade do semiárido baiano, eu já sabia o que eu queria ser da vida, eu já tinha propósitos definidos, eu já desenhava e colocava no papel todos os meus projetos, todos os meus ideais, frequentava sessões de cinema para aprender a gostar do que é bom, do que é belo, do que é bonito, gosto do que é belo, gosto da beleza, gosto de admirar a natureza, gosto de admirar uma carroceria de um carro. Recentemente, fui convidado pelo Paolo Vinifarina, presidente do grupo Vinifarina, que são os projetistas da Ferrari, os caras que desenham os carros da Ferrari, das Maserati, para conhecê-los, ele mandou me convidar, Ferrari me fez o convite, eu sou proprietário de Ferrari, gosto do que é bonito, do que é belo, gosto de admirar a natureza também, e fui convidado, fui talvez o único baiano a estar presente, vai sair inclusive a matéria na revista Quatro Rodas, porque eles conhecem e tinham conhecimento de que eu admirava bastante essas coisas bonitas. Então, se você não colocar seus projetos e propósitos de vida bem determinados, continuarão a fazer parte de uma massa onde as alegrias são efêmeras, e as tristezas são quase que constantes. Eu pergunto a vocês todos aqui presentes, qual de vocês tem propostas e planos de vida, não falo aqui do Joaquin Neri, não falo aqui do rapaz que acabei de assistir, mas pergunto a essa plateia, qual de vocês tem, por escrito, propostas e projetos de vida para os próximos dez anos. se não tem, não vamos entrar aqui porque não permite o diálogo, ao chegar em casa, ao se recolherem, ao chegar aos seus escritórios amanhã, coloque seus projetos e propósitos de vida bem definidos, bem claros, para que vocês possam alcançar seus objetivos. Então, quando você pensa, você emite uma corrente eletromagnética com uma intensidade. Quando você fala, é mais forte. e quando você escreve, é mais forte ainda. Então, são essas três coisas fundamentais para o desenvolvimento. Então, eu vou abortar mais esse lado, tentar passar isso para vocês, porque eu gostaria que toda a humanidade, eu gostaria que todo baiano, que todo brasileiro tivesse melhores condições de vida. A humanidade, na semana passada, nós atingimos a cifra, a cifra, desculpa, sete bilhões de indivíduos. Sete bilhões de indivíduos, semana passada, é a população mundial. Um bilhão de indivíduos estão no estado de extrema miséria. Depois de assistir essas palestras da alta tecnologia, o desenvolvimento de ideias aqui, realizadas com sucesso, e a gente não observar e concordar e deixar que isso passe, ficarmos nesse marasco. Um bilhão de pessoas não ganham mais do que um dólar por dia. Estão no estado de extrema miséria. Um bilhão de pessoas. São consideradas apenas pessoas que sobrevivem. Amanhã, depois, estão mortos. São pessoas que se encontram na África, que se encontram no Oriente Médio, em guerras constantes, doenças edêmicas. Então, um bilhão estão em estado de extrema miséria. 5,3 bilhões simplesmente vivem. São os operários que acordam às três horas da manhã. Eu moro em São Paulo e vejo a situação que passa. Vão ao trabalho, retornam meia-noite uma hora, não vê nem sua mulher, não vê seus filhos. São os funcionários públicos, não estou aqui para criticar e nem dizer porque é um funcionário público que ele não presta ou ele não tem seu objetivo. mas esses 5,3 bilhões são constituídos por pessoas que simplesmente vivem. Cumprem seus horários, chegam ao final do mês, no final do ano, lutam para tentar fechar suas contas bancárias no final do mês. 5,3 bilhões. Esses vivem. São os pequenos comerciantes, os assalariados, os funcionários públicos, os funcionários mesmo das grandes empresas privadas. Eu não tenho medo de falar. E muitas vezes esses funcionários, esses empregados, esses executivos, esses diretores, perdem a sua identidade. Um simples caixar da Ambev, da Petrobras, da Aldebrecht, o dia que tira o caixar do cara, ele não é mais nada. O cara do boteco não vende nem mais um pão fiado para ele. ele não tinha identidade. A identidade dele era um caixar. Então, um bilhão na miséria, cinco sobrevivendo, 5,3 bilhões, apenas, eu diria, levando a vida numa maré do vai e volta, uma hora boa, um ato ruim, e apenas 700 mil pessoas. Isso é uma vergonha. Apenas 700 mil pessoas quem está falando isso aí. São os grandes bancos de investimentos que eu recebo os relatórios, o Banco Mundial, os grandes bancos americanos, o JP Morgan, o Merlin, eu recebo os relatórios, apenas 700 mil pessoas. Não chega a grande Feira de Santana. Apenas 700 mil pessoas têm, nas suas contas bancárias, um milhão de dólares livre para ser utilizado sem contar os seus patrimônios. Apenas 700 mil pessoas. O Brasil, hoje, tem 123 mil pessoas nessa condição. Estados Unidos, com 380 mil pessoas, China com 150 mil, Índia com mais de 100, mas apenas 700 mil pessoas. Eu pergunto aqui, qual é a diferença? O que vocês pretendem ser nos próximos anos? Continuar a fazer parte de uma massa que eu diria, talvez até, de sofredores. Dessa massa que vive uma vida cinzenta. uma vida muitas vezes sem alegria. Eu digo, vamos deixar a hipocrisia do lado. Não tem coisa melhor, gente, de que você ir para onde você quer, comprar o que você quer, comer o que você quer, vestir o que você quer, e atingir todos os seus objetivos e sonhos. Nós não viemos aqui para viver na miséria. Nós não viemos aqui para morar em favela. Nós não viemos aqui para não ter assistência médica. nós não viemos aqui para entrar nessa síndrome de situações que hoje está bom, amanhã está ruim, depender de governo, depender de pai e mãe, depender de amor, de mulher, de namorada, de amigo. Nós viemos aqui para realizar um sonho. Nós viemos aqui, cada um aqui tem um propósito. Isso tudo é um teatro. A grande mãe terra é um grande teatro. Alguns são diretores do teatro. Alguns são autores e uma grande massa são apenas espectadores que deixam simplesmente a vida passar. Relegam seus sonhos para o futuro. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquela viagem. Ou então vive mal nos seus casamentos e diz assim, quando o meu filho crescer, eu vou me separar. E o tempo passa, o tempo não perdoa. O Deus do tempo não perdoa. Quando você olhar, os seus sonhos foram todos para baixo. Você não conseguiu atingir os seus objetivos. É interessante que eu, como geólogo, engenheiro de mina, esteja aqui, abordando, sou budista, de formação, passei pela religião católica, conheci o candomblé, conheci as religiões muçulmanas, o hinduísmo, e tenho uma apreciação grande pelo budismo, pela capacidade de compaixão do budismo com todos os seres vivos da Mãe Terra. Talvez por isso eu seja agraciado, algumas vezes, pela Mãe Terra, não somente na Bahia, mas a nível de Brasil, a nível internacional. Hoje eu trabalho na África, eu vou para a Europa, eu vou para a Austrália, fui convidado outro dia pelo governo chileno para dar uma opinião sobre a exaustão das reservas de minério de cobre do Chile, fui agraciado lá pelo governo chileno. Aqui na Bahia, nós mudamos o panorama da mineração na Bahia, a Bahia, durante vários anos, ficava em quinto, sexto lugar em desenvolvimento mineral, a Bahia passou a primeiro lugar nos últimos cinco anos, com a nossa descoberta de uma grande reserva no município aqui de Cateter, de minério de ferro, com um case assim, maravilhoso, e teve outras grandes descobertas, que não vale a pena aqui a gente estar relatando, porque eu quero falar mais, abordar mais esse lado para vocês, esse meu lado místico, esse meu lado mais do invisível, onde eu acredito mais. A Universidade de Harvard, mais uma vez, definiu três tipos de inteligência. A inteligência cósmica, ou a inteligência intelectual, a emocional, e a inteligência espiritual. E eu acredito, eu, JC, acredito em uma outra inteligência, que chama inteligência sensorial. 99,9% da humanidade vive simplesmente, gente, para comer, dormir, beber e copular, fazer sexo desagrado. são incapazes. Eu gosto, não fujo do barco, não. Depois, você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Mas, tudo tem que ser o equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio, é o que o budismo prega. O caminho do meio, não os extremos. Nunca eu vou ser um acerto. Nunca eu vou me enfiar dentro de um mosteiro. Eu sou um ex-monge merenditino, da ordem merenditina. Meu nome é Irmão Francisco. Tenho direitos, quando vou à Europa, a qualquer lugar do mundo, em frequentar e ficar hospedado nos mosteiros merenditinos. Bela comida, bons vinhos e palestras maravilhosas. Mas ficar trancar fiado lá dentro, amigo, nunca mais. Eu prefiro viver esse mundo mudando com vocês. Mas sempre com o pensamento na consciência cósmica. Então, nós temos, para mim, todo ser humano, a essência do ser humano, ele é constituído pela inteligência sensorial. O que é a inteligência sensorial? As células pensam. As células falam. Nosso corpo humano tem fome, tem sede, tem vontade de dormir. E quem faz isso são os sentidos, são os desenhos sensoriais. Isso é inteligência. Isso, para mim, não é simplesmente extinto animal. os animais pensam. Os estudiosos chegam à conclusão que a barata, quando está sendo perseguida, tem um ângulo de fuga de 45 graus. Você apaga a luz, ela fica quietinha. Quando você acende a luz, ou se acende a luz, ela se esconde, apaga, ela volta. E você fica esperando. Na minha casa não se mata nada. Nem formiga, nem barata, mosca, nada. Tudo que anda e se locomove é respeitado. Então, é importante que a gente tenha conhecimento dessas nossas inteligências, do que nós somos. Senão, a gente vai ficar nessa maré aí, sempre com momentos de alegria, sempre com momentos de tristeza. E, voltando à equação, eu gostaria de falar um pouco da... O que é a felicidade? Perguntei a vocês o que é que vocês têm de previsão de projetos realmente escritos, consolidados para os próximos dez anos. Aí, vocês podem chegar em casa, se não tem ainda, peguem caneta e papel e comecem a escrever o que vocês pretendem ser ou pretendem fazer nos próximos dez anos. Se ficar só... Porque a maioria das pessoas ficam pensando em fazer. O segundo grupo fala que vai fazer. Esses dois grupos aí, os que ficam pensando, e os que ficam falando, tacarelando, fofocando, falando mal dos outros, esculhambando, na inveja é uma desgraça. O maior problema é que vocês vão enfrentar as pessoas que atingiram alguma coisa na vida, que atingiram seus objetivos, que superaram o impossível e chegaram no possível, é a porra da inveja. Esse eu fico triste, rapaz. O cara quer ter o que você tem, quer ser o que você é, mas não quer fazer o que você faz. Quantas vezes convidei amigos, colegas, para que trabalhassem comigo no carnaval, para que trabalhasse comigo no Natal, na Semana Santa, e o cara dizia para mim, rapaz, não posso que tem um baba no final de semana, ou tem o jogo do bavi, ou tem uma feijoada na casa de um amigo. Para você se diferenciar na vida, você tem que fazer o algo mais, você tem que ter um delta-x diferenciado. Eu digo sempre, se você tem concorrentes dentro da sua área, do que você atua, enquanto seus concorrentes estiverem dormindo, você trabalhe. E nos domingos, enquanto ele for descansar, trabalhe. Só aí você vai realmente superar os seus futuros e prováveis concorrentes. O que é felicidade? Uma outra pergunta interessante. O que é felicidade, grandes amigos? Para mim, felicidade é a coação de sua opinião minha. Vocês não são obrigados aqui a aceitar nada. Eu não sou nenhum guru. Não quero ser guru, não pretendo ser guru. E não acredito em guru. Não acredito em padre, não acredito em pastor, não acredito em nada, nem em pai de santo. Eu só acredito em você próprio, na sua consciência cósmica. Você tem que se conectar enquanto você não entrar. Enquanto você não se conectar com a sua frequência, da frequência, da sua consciência cósmica, nós, homens e mulheres, que somos resultados da materialização da consciência. Então, está bom. Encerrou. É, só para encerrar. Comece fazendo, comece fazendo o que é preciso fazer. Comece fazendo o que é necessário fazer. Faça o que é possível fazer e, de repente, você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Um abraço, obrigado. 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 Obrigada.